Fala, galera! Acabei de gravar um episódio excepcional com o meu amigo Valadão. Como foi, cara? Baita de uma oportunidade, e a oportunidade aqui, além da gente bater esse papo gostoso, apresentar a D'Arrua, tem muita coisa boa acontecendo, oportunidade de mostrar um pouquinho, que vocês visitem o nosso showroom, visitem a nossa página, que os produtos estão lindos e vamos fazer barulho. Legal! Roda a vinheta! Olá, amigos e assinantes do canal NetSeg, estamos de volta aqui no maravilhoso estúdio da Shur, para mais um episódio do nosso videocast, e novamente eu peço para vocês que não são inscritos, se inscreve em nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like aí por esse conteúdo que vai ser impressionante, e ative o sininho, para você saber que toda semana a gente sai com um episódio novo. Mas hoje eu estou aqui com o cara que é formado em relações internacionais, MBA em comércio internacional, MBA em logística de supply chain, MBA em gestão de vendas e marketing, trabalhou na Dell, na Samsung, Fortinet, na Poly, trabalhou na Logitech, e agora ele é o diretor de novos negócios da D'Arrua no Brasil, meu amigo Tiago Valadão, muito bem-vindo, cara, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, meu amigo, é com muito prazer aí que eu venho bater esse papo com você, viu? Que legal, cara, é um prazer nosso receber você aí com toda essa experiência, e conta como é que foi essa trajetória para chegar aí na ponta de uma empresa gigante, como a Darra, conta pra gente. Pois é, essa minha trajetória, ela é muito engraçada, muitos me perguntam, Poxa, Valadão, você veio de comércio internacional, você estava apontando para trabalhar com comércio exterior, como é que você veio parar no mundo de TI? Então, grandes amigos perguntam, e eu gosto desse bate-papo, porque foi uma grande jornada, né? Então, eu morei muitos anos fora, estudei fora, fiz toda a minha carreira, iniciei a minha carreira toda ela fora. Sudão, onde? Eu morei cinco anos nos Estados Unidos e outros dez na Espanha. Na Espanha também? É. Então, foi lá que a minha vida decolou nesse mundo de TI. Então, eu estava apontando para trabalhar com comércio internacional, e embarquei nesse mundo de tecnologia na primeira empresa que me deu a oportunidade, que foi a Dell. Já entrei logo num tubarão. Já começou no... Já comecei nos grandes, e aí o que eles fizeram? Ele estava apontando para a minha formação, aplicado ao negócio de TI. E eu entrei já logo na principal BU, que era para gerenciar os global accounts. Então, eu de lá, da matriz, a gente gerenciava todo o contrato global, e eu acompanhava os rollouts mundo afora. Então, eu tinha aquela experiência de logística, de importação, exportação, expedição, contratos internacionais, todo esse gerenciamento aplicado ao negócio de TI. Então, depois que eu entrei na Dell, a primeira oportunidade no mundo de TI, não parei mais. Isso lá nos Estados Unidos, então? Isso foi na Espanha. Ah, na Espanha. Na Espanha. E lá a gente chamava de Dell Iberia, né? E aí, a Dell, Espanha e Portugal eram uma só, depois teve um split ali, aí cada um correu o seu caminho, mas era na época de Dell Iberia, e aí eu cuidava de todas as multinacionais europeias, com matriz europeia, e a gente rolloutava para mundo afora. Então, foi uma baita experiência. Baita experiência, cara. Que legal. Onde? Isso, Madrid, não? Isso, Madrid. Que legal, uma cidade que eu gosto muito. É, eu sou apaixonado com a Espanha. Legal, legal. E depois? Depois dali, eu fui convidado para assumir uma vertical na Samsung, lá também, cuidei de toda a área B2B, e a construção do programa de canais e distribuição da Samsung na Espanha. Tá. Então, aí eu vou contar ao longo dos anos aí, que, assim, eu sempre fui o escolhido para fazer essa startup. Eu sou um cara muito hunter, um cara muito agressivo comercialmente, de bom network, desse bate-papo bom, que a gente quebra a barreira e a gente dá as mãos. E isso aplicado aos negócios, isso me favoreceu muito. Então, na Samsung, eu fui convidado para um baita de um desafio para construir do zero o programa de canais e distribuição, a torre de B2B, né? Não era a parte de eletros, era a parte de TI. E deu muito certo. E depois de... Depois de dez anos de Madrid, eu resolvi voltar ao Brasil. Antes de Madrid, foram cinco anos nos Estados Unidos, né? Lá, sim, aplicado à logística. Então, eu estava ali determinado que eu ia trabalhar com logística, comércio internacional. Quando eu fui fazer os mestrados na Europa, a TI me puxou. E aí eu me apaixonei. Legal, legal. E aí, depois de anos lá, eu resolvi, por conta minha, foi uma decisão familiar, os pais começam a ficar com idade. Então, esse lado familiar me pegou muito, né? Eu já estava há 15 anos fora do Brasil. Resolvi voltar e apostar no Brasil. E estou aí, cara. Está dando muito certo. Que legal, cara. Mas que bacana. E isso que você falou é bem bacana. A gente trouxe aí a Josefina Borg, por exemplo, que você conheceu, que é a Red de Segurança do Mercado Livre. E ela falou uma coisa muito interessante. Ela é argentina. Ela trabalhou, fez uma área de segurança forense. E foi fazer o mestrado dela na Inglaterra. Conclusão, ela trabalhou no MI6. Foi para a França, trabalhou na Interpol. E aí, você falou uma coisa particular, ela acabou conhecendo um carioca e veio para o Rio de Janeiro. E aí voltou para cá. Hoje ela trabalha no Mercado Livre com essa mesma inteligência, fazendo a ligação entre o produto contrabandeado, esse tipo de coisa, rastreando as que estão por trás lá, o terrorismo e as coisas todas. Eu brinquei com ela. Eu falei, você está perfeita a blacklist. Porque foi um episódio muito legal. Mas essa experiência internacional é fundamental quando você chega em Brasil, que é totalmente diferente do que acontece lá fora. É isso mesmo? É isso mesmo. As coisas, assim, não tem como negar. Mas as coisas lá fora, elas correm muito mais depressa. Então, isso me trouxe uma bagagem que isso não... Ninguém te tira. Então, eu voltei com o mindset americano, misturado com o europeu. O pessoal é muito agressivo comercialmente, é fechador de pedido. E eu aprendi muito. Aquilo foi uma grande escola. Fora a experiência de você amadurecer, morar sozinho, muito novo. Fura. Então, assim, isso te amadurece. Eu acho que eu não seria hoje a pessoa que sou se eu não tivesse passado por tudo isso. Entre perrengues e acertos, e a gente vai amadurecendo. Eu tenho um caso muito engraçado, que quando, antes de ir para a Espanha, morei outros cinco anos, os primeiros cinco anos da minha vida internacional foram nos Estados Unidos. E aí, eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer um mestrado lá. Foi o primeiro mestrado na Espanha. E aí, o meu chefe lá nos Estados Unidos, ele falou assim, não, que isso, Baladão. Você vai, que oportunidade é essa, poxa. Abraça, fica um ano lá, eu seguro as pontas aqui, a gente volta a conversar. Porque eu estava indo muito bem lá. E ele brinca comigo até hoje, que a gente pegou uma amizade, e ele falou assim, poxa, Baladão, estou te chamando até hoje, e você nunca mais voltou. Já faz 20 anos. Porque aí a vida decolou. E aí, cara, foi lá que eu me desliguei completamente, assim, diretamente do mundo supply chain, comércio internacional. E entrei no mundo da TI, e a TI me engoliu. E eu me apaixonei. E essa experiência global que a gente vive hoje, realmente no Brasil, a questão da logística está sempre presente. Porque você trabalha com uma empresa que é uma multinacional, então a logística está ali embutida no seu dia a dia. Isso, eu aplico isso todos os dias. A área comercial está diretamente ligada ao delivery, que está ligada ao marketing, que você tem que montar estratégia, que tem gestão, que tem estratégia, você tem que ter uma visão 360 ali do que está acontecendo. Está de olho no mercado para blindar o seu cliente para que você consiga chutar para gol. O mercado está aí, tem muitos concorrentes e muita gente boa no mercado fazendo o mesmo. Então a gente tenta, de alguma forma, se destacar. Experienciar, lógico. E acaba somando a experiência que a logística traz para você uma vantagem extra que talvez o concorrente... E aí uma pitadinha desse perfil hunter, de abrir uma bio nova, de ser convidado a montar um programa de canais, de chamar os distribuidores, de montar todo esse ecossistema e quando abre a cortina a gente parte para a briga. Para a briga mais frente. Então, e agora, Darroa, pelo jeito, é uma startup dentro de uma gigante. Como é que é isso? Você pensa em novos negócios? É isso aí. A Darroa é uma nave. A Darroa é mundialmente conhecida como solução de segurança. Hoje é a maior empresa privada de segurança na China, líder mundial em solução de segurança e aqui no Brasil também disparado. E aí criou-se mundialmente o que nós chamamos de torre de novos negócios. Legal. E aí eu fui convidado pela presidência da Darroa do Brasil a assumir a diretoria da torre de novos negócios aqui no Brasil. Ah, bacana. E aí o que é essa torre? É uma startup dentro de um gigante. Que essa torre foi totalmente nova. Eu brinco hoje lá dentro da Darroa com os meus amigos. Poxa, vocês só esqueceram de me contar que era novo de tudo. Então, o mato estava alto. Então, eu cuidei muito de produto para tropicalizá-los, para cuidar de certificações, para prepará-los aqui para o mercado brasileiro. E agora a cortina abriu. Legal. Eu gosto do termo o mato estava alto porque essa coisa do desbravar vem desde os primórdios e ele continua acontecendo. O trabalho tem que existir. Não é só porque a gente tem inteligência artificial, tem muita tecnologia ajudando a gente, que isso vai deixar de fazer. Você não pode acomodar achando que está pronto. Acho que é. É isso aí. E ali ainda teve um ponto que, para mim, foi uma grande escola, vem sendo uma grande escola, porque nós temos que respeitar a cultura de 5 mil anos da cultura oriental. Então, essa cultura é muito presente hoje na empresa. Em qualquer escritório no mundo que você vai, existem expatriados que vieram para poder nos suportar, aplicar aquela cultura de berço lá do oriental aplicada aos negócios e com a cultura local de cada país. Então, vem sendo uma verdadeira escola, além do desafio de abrir o programa de canais, distribuição, lançar produto, cuidar de tudo isso, é trabalhar com esses colegas expatriados nos dando suporte, principalmente, nessa interface com a matriz. Olha que legal. É lá onde tudo nasceu. Então, é estratégia aplicada ao mercado local, junto com a cultura oriental, com a estratégia deles, que muitas vezes é diferente da nossa, e a gente faz um liquidificador ali e aplica para o mercado. Então, não está dando certo. Torna mais rica ainda a experiência. Você está falando de uma coisa assim, que você tem que respeitar a fonte, ou seja, é onde veio, mas tem que tropicalizar. Ou seja, tem que aplicar as regras da fonte num mundo novo, num mundo diferente. É isso aí. Tem que ser um pouquinho de dedicada, porque se a gente aplica 100% a cultura de lá no mundo ocidental, não cola. Porque o mercado é diferente, a tratativa é diferente, a forma de negociação é diferente. Eles são muito agressivos e aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, de carinho. É aquele trabalho de conquistar o cliente, de encantar o cliente, trazê-lo para dentro de casa e depois a gente chuta para gol. Então, é misturar a agressividade comercial deles, que eles têm uma história aplicada à cultura, aí falando de Brasil, então, aqui a gente trata um pouquinho diferente. é muito no relacionamento, é o que a gente fala muito lá de CRM, que é o Customer Relationship. Então, a gente tem que ter isso, não é só tiração de pedido. Tem que conquistar e aí, uma vez lá dentro, a gente, para sair, é nunca mais. Porque aí a gente tem que constrói uma jornada com quem. Aí abraça e vai junto. É isso. Legal. E é bom, você falou uma coisa que eu gostei também, que eu acho que é essa, não só a tropicalização, mas você está fazendo uma experiência fantástica, meio que global. porque agora você teve a americana, a europeia e a oriental, que você fechou o ciclo de possibilidades de negócio, virou um profissional assim, excelente. Além de que, provavelmente, um inglês e um espanhol assim, finados, né? É, o inglês e o espanhol estão aí, principalmente o inglês lá, porque como temos expatriados, então, as conversas, as reuniões semanais, os e-mails são todos eles trocados em inglês por conta da matriz. E o espanhol ainda cai de paraquedas ali, andando em uma empresa chinesa, porque como a gente está mirando para esse mercado de expansão, a gente tem, quando fecha um contrato e o cara quer, por exemplo, expandir para toda a América Latina, aí entra eu ali para poder fazer a interface junto com a matriz e aí sempre dá bom. Nossa, que legal, uma experiência riquíssima, né? Agora fala, qual é o grande destaque dessa nova, desse nova frente, dessa nova BU aí que vocês estão trabalhando? É, o que é a torre de novos negócios dentro da Darwa? Não só Darwa Brasil, mas a Darwa Mundo, né? Ela criou essa unidade de negócios. É tudo menos segurança. Então, basicamente, o que nós conhecemos aqui é o portfólio de TI, que vai desde commercial displays, que são os painéis de LED, monitores profissionais, monitores desktops, passando por videoconferência e entrando nos periféricos, que são memórias e SSDs, a gente tem a parte de networking, que são os switches, roteadores, access points, aí são mais devices, né? Então, mas só que tudo isso voltado tanto para o varejo como para projetos. Então, a gente está abraçando e a gente tem um campo vasto aí para poder a gente pegar todo mundo. Então, a gente entra na distribuição, a gente entra em projeto, a gente entra no marketplace, a gente está pegando tudo e está muito bom. E como é que vocês estão desenhando essa cadeia de trabalho? Via distribuidor mesmo? Ou você está conectando também o usuário para depois colocar o integrador na parada? Como é que você trabalha? A gente está fazendo, assim, para a gente correr mais depressa, a gente está fazendo uma via de mão dupla. Então, fabricante, onde por muitas vezes o cliente final gosta de falar com a fábrica, né? E aí a gente tem um showroom gigante aqui, muito bem montado, onde a gente faz um tour de experiência ali, passando por todas as linhas de negócio, desde segurança até o new business também. E para o cliente justamente conhecer a Darwa, né? E então, a gente está fazendo esse trabalho de prospecção na ponta, mas a Darwa, ela mundialmente, ela não vende direto. É sempre através de um programa de canais e distribuição. Então, eu estou fazendo essa prospecção, trazendo os clientes no showroom para terem essa experiência e, em paralelo aqui, abrindo a distribuição. Então, a gente já está montado, não paramos de abrir mais parceiros, então, a gente, de um ano para cá, a gente saiu do zero. Há muitos parceiros já cadastrados e correndo com a gente, gerando leads de lá para cá e nós daqui para lá. Então, é uma troca. Legal, bacana. Aí você fecha a cadeia, porque você gera lead para o cara, o cara também traz o lead dele e você sozinho. É isso aí. Então, assim, eu fui o primeiro a entrar, aí assumi essa diretoria da divisão aqui na Dava do Brasil e, aos pouquinhos, a gente foi montando o nosso time. Legal. Então, já temos uma pessoa especializada em cada ator, então, tem um comercial especializado em LED, um cara para memórias e SSDs, uma outra pessoa focada em networking para a qualidade dos access points. Eu tenho uma pessoa para videoconferência com todo o time de retaguarda de gerência de produto e engenharia. Ah, legal. Eu conheci esse showroom lá, maravilhoso, cara. Tá bonito. Hoje, se um, não sei se você faz ação para integrador, mas se o integrador vai lá no showroom, o integrador de áudio e vídeo ou de esse commercial aí nessa área, né, que eles chamam de commercial, vai lá para o showroom, ele vai ver também a área de segurança, ou seja, ele pode, uma vez que ele tem um projeto num prédio XYZ, ele pode também acabar aplicando as soluções de segurança que vocês também oferecem? Com certeza. Esse é o objetivo do showroom, porque ali, como ele tem uma visão 360, ele acaba conhecendo o que não sabia que tínhamos, e aí ele fala, poxa, eu estava procurando esse negócio, eu não estava achando, vocês têm, puxa, que legal, eu posso pilotar? Está aqui o equipamento para vocês homologarem, a gente vai na casa do cliente, a gente ajuda na instalação, num setup ali para eles terem a melhor experiência, e acaba que ele entrou no showroom com um pensamento e saiu com outro. Então o projeto era pequenininho e virou um Boeing. Então isso que é legal. Fica a dica aí, o nosso integrador e os nossos usuários finais, que dá muito mais do que uma única experiência, mas sim um conjunto completo de soluções. Bacana. É, existem essas torres muito bem definidas lá, mas aí está todo mundo junto e misturado. Então o nosso papel aqui é encantar o cliente e levar para ele é a melhor experiência. E para falar um pouco de videoconferência, qual que é a amplitude do que você pode oferecer hoje para... Olha, eu particularmente falando, eu sou suspeito para falar de videoconferência porque sou apaixonado com isso, eu já venho do mundo de haver já de uns anos para cá, então assim, eu fiquei maravilhado, encantado com o portfólio quando eu entrei. Eu sou muito sincero em dizer que eu não conhecia que a Adarro era isso tudo. Então como é um portfólio muito novo, eu não conhecia. Hoje todo mundo fala assim, poxa, eu conheço a Adarro como segurança, eu não sabia que vocês tinham isso. Igual nas empresas anteriores, diziam para mim assim, poxa, baladão, eu achei que a empresa onde você estava era só isso aqui, você tem esse portfólio aqui também, cara, que legal. E a gente foi fazendo um trabalho de prospecção até que decolou. Então, a videoconferência hoje na Adarro, ela está linda, está preparada, está robusta. Hoje a gente não fala de plataforma XYZ, a gente é completamente white label, então a gente integra com tudo, então a gente pode entrar em tudo que é negócio. Plataforma aberta, você diria? Plataforma aberta. O cliente gosta da plataforma X, é X. Brigou com a X, a mãe migra para a Y, tira a X, bota a Y. Ou quer as três plataformas lá dentro, como tem cliente que fala, poxa, mas a gente não, no administrativo a gente usa esse, mas a diretoria gosta de usar essa plataforma aqui. Tem como? Bota as duas lá dentro. Consegue conectar as duas e cada um usa a sua maneira. Esse é o destaque, essa é a cereja do bolo. E aí não só falando dos Wall-Owns, soluções para vídeo, a gente tem toda essa parte de sonorização também, e microfonia, a menina dos olhos se chama teleinterativa, porque ela não é um tabletzão, ela já é um device de videoconferência. Ah, legal, legal. Então é aquele conceito diferente de mostrar como se monta uma sala de reunião, que até ontem era, você compra um televisor, coloca uma videoconferência em cima, espalha microfones pela mesa, uns alto-falantes no teto, e está montada a sala. Então ficava aquela passação de fio, cabo debaixo do piso elevado, era uma loucura, vários pontos de falha e por aí vai. Hoje a gente joga tudo isso no chão e vende a tela interativa com um conceito all you want, que ela já é uma appliance de videoconferência, ela já vem com a câmera baseada em inteligência artificial, a gente bate muito nessa tecla porque a Darro, ela gosta de dizer que ela não é uma empresa de TI, ela é uma empresa de inteligência artificial. E o hardware pega carona. Sim. Então a gente investe muito em inteligência artificial, então são câmeras baseadas em inteligência artificial, aí já vem com tudo, já vem com o pacote embarcado no televisor, que é a videoconferência, que são os microfones, que são speakers profissionais, que não são os alto-falantes de um televisor normal, então eles são super robustos para uma sala de reunião com toda aquela equalização de acústica e tal. Então assim, está lindo o produto. Que bom, cara. Quer dizer que o televisor já vem com a tecnologia da câmera que a Darro já tem toda a expertise da inteligência, já põe na... É isso aí. Legal, legal. Então esse conceito de mostrar a tela interativa que até ontem ninguém conhecia a tela interativa como device de vídeo, era só uma lousa interativa, quando a gente leva o cliente lá, ele se encanta. Porque você, poxa, não conhecia. É verdade, a tela colaborativa, interativa, que eles chamam, começou muito para a área educacional. Isso. Mas aí ela estava completamente descolada de uma videoconferência. Tá. Inicialmente, a tela interativa era só a substituição por um flipchart de papel. O cavalete com papel, você reescrevia, virava o papel para trás. E aí veio a lousa interativa. As nossas telas, elas são um óleo ônibus. Já vem com tudo embarcado e ela é todo Wi-Fi, então não tem cabo na mesa, não tem nada a passar. É subir na parede e tá pronto. Tá pronto. Muito legal. Então é um golaço, viu? É um produtasso. Parabéns. Quer dizer que... Agora já abriu a cortina, não? Já tá com tudo isso na rua? Agora é ir para as cabeças. Legal. Tá pronto, tá lindo, o produto tá lindo. Então assim, já toda aquela parte que eu te falei que eu tava atrás da cortina, cuidando de produto, a tropicalização, imagem, esse barulho de go to market junto com o meu marketing que pegou pesado ali comigo. Então a gente preparou isso tudo com muito carinho e agora vamos embora. cara, que desafio enorme. E você é movido a desafio, né? Pela tua história aqui, você chega para abrir um campo novo, prepara ele para o mercado, junta o time e... É, eu sempre fui movido e eu acho que é isso que me instiga. Se eu fosse mais do mesmo, eu ficava onde eu estava. Tá. Então, o desafio era grande, não sabia que era tão, mas eu acho que foi isso que me deu mais sangue nos olhos. Falei assim, cara, eu vou botar a minha marquinha aqui. Então é legal que quando dá certo, você sai na foto. E assim, eu não entro para perder. E ainda com toda essa retaguarda de quem é a Darwa, que é um monstro no mundo da inteligência artificial, e vamos falar de inteligência artificial, então já deu certo. Eu entrei já dando certo. Eu acredito, porque pelo que você está falando, ganha, ganha, porque a Darwa é gigante, mas a sua experiência é enorme. Você contou aqui, a experiência, diferentes continentes, diferentes línguas, com uma bagagem que trouxe até a logística junto. Cara, isso é excepcional. É, e é legal porque eu tive a carta branca da Darwa. Falei assim, poxa, então pega toda essa sua experiência, aplica aqui, mesmo que culturalmente, essa passagem por empresas, com uma cultura completamente diferente da oriental, a gente bateu tudo no liquidificador ali, e deu bom, não tinha como ser diferente. E foi, me conta, agora você falou uma coisa que acho que me deixou, eu morri na Inglaterra há dois anos, a experiência de morar fora, independente se em Europa ou Estados Unidos, é uma experiência. Eu indico para todo mundo, mais essa carotada jovem, que precisa entender e contrapor a sua cultura. É como sair da caixa de verdade, vai ver que existem outros mundos, outras experiências de culturas adversas. Mas você teve, iniciou num modelo americano, que é aquele modelo da liberdade de expressão, do mundo livre, foi para o mundo europeu, que é um mundo antigo, totalmente enraizados em culturas diferentes, é um outro momento. E depois, agora, você está trazendo uma experiência com o mundo oriental, que é um mundo mais tradicional, que traz aquela coisa do respeito ao mais velho de uma forma extremamente valorizada. O mais velho lá é sempre respeitado. E aí, colocar no liquidificador isso tudo, como é que é na sua cabeça? Como é que você pende para um lado, pende para o outro? Como foi? Olha, eu me apaixonei pela cultura oriental, principalmente quando eu entrei. Eles são muito receptivos. Por onde você vai, falando do mundo corporativo, onde eu já tive a oportunidade de viajar e conhecer outras darros, principalmente lá na matriz, e eles amam receber estrangeiros. Então, é o cultural deles de você sair de lá com a melhor experiência possível. Então, você é muito bem recebido, você é muito bem tratado, você é paparicado. Então, é aquele carinho, aquele abraço que você recebe logo na chegada, o acolhimento, e que você sai dali apaixonado. Então, o papel dos expatriados aqui, além da interface, aí falando do dia a dia, essa correria com a interface para poder conseguir devidas aprovações, e etc., junto à matriz, eles têm um objetivo, e um trabalho, uma missão aqui, de manter a cultura de lá, desse acolhimento aqui. Então, assim, é diferenciado. É diferenciado. Eu estou apaixonado com a empresa, com a cultura, é óbvio que você tem que rebolar um pouquinho daqui, dali, tirar uma aresta daqui, dali, porque é diferente, diferente é. Mas, a partir do momento que você aprende a lidar, e o respeito é o principal, hoje é a bandeira que a gente levanta lá dentro, porque a gente sabe que é tudo muito multicultural. Tem pessoas de outras nacionalidades lá também, aqui, aqui no Brasil. Então, quando nos dão a abertura de você agregar um pouquinho do que você trouxe, com o know-how de outro, com a cultura de outro, e bate no liquidificador, cara, é sucesso. Cara, parabéns, cara, nossa, ficaria aqui ouvindo, eu que tenho essa experiência, não tão expressiva, mas internacional, tive a oportunidade, eu comecei na Spossec, depois que eu voltei, que eu morava em Londres, eu comecei a trabalhar com eventos por causa do inglês fluente, e fui convidado pelo CVR na época para fazer a parte internacional da Spossec. Então, tive a oportunidade de viajar para os quatro cantos do mundo, embora eram aqueles bate-volta para as feiras internacionais e tal, mas você contrastava, você via, entendia um pouco disso. Então, eu respeito muito essa experiência, essa soma de experiência, principalmente na hora que você junta tudo isso, e tenta aplicar o melhor de cada um numa situação, num desafio, enfim, é muito legal. É isso aí. E o mais legal é que eles escutam a cultura nossa local, porque sabem que aqui, a forma de negociar, a forma do fechamento, a forma de abrir uma porta, de uma prospecção, até o golaço que nós fazemos, eles sabem que a forma de trabalhar é diferente do oriental. e eles escutam, e eles abraçam, é isso que eu falei, é o abraço, é o acolhimento, mistura com uma pitadinha da cultura deles, que também são sensacionais, eu acho que eles têm muito mais história do que nós aqui no Ocidente, então, são culturas de lá, que eles aplicam, e aquilo vem dando certo, então, assim, vira um modelo. Então, a gente tenta pegar um pouquinho de cada pedaço, um pouquinho de cada cultura, e é aquilo que a gente falou, bate no liquidificador e bola para frente. Tem algum termo que você usa que mostra um pouco esse lado cultural? Vou te dar um exemplo. Na cultura japonesa, a gente teve aí, falando com o Yamaha, tem aquele termo do Ikigai, Ikigai é um termo que demonstra a liberdade, principalmente quando você está andando numa moto e amarra aquele vento na cara, e tal, para eles, o que significa o Ikigai, tem todo um enagrama sobre isso, achei bem bacana. Eu tive aqui a Erika Zanetti contando que, quando ela é da TIM, na rede de segurança da TIM, quando ela vai para o campo, ela usa o termo chamado Gemba, que é um termo que é ver com os pés. Não adianta você querer sentar na mesa e ficar mandando o que aconteceu nos outros lugares, você tem que ir lá ver o que o cara precisa. Então, cada hora, eu vejo que a gente tem algumas somas culturais que representam o nosso mercado, principalmente a área de vendas. Todos eles falam de vendas. É, acho que a grande bandeira que eles falam e eu escuto e está escrito na parede no nosso showroom é sempre one step ahead. Então, a gente está sempre um passo à frente. E por isso que eles falam de inteligência artificial, daqui a pouco não é mais inteligência artificial, inventa-se um outro nome e a gente vai estampar na nossa parede porque, para eles, a gente está sempre à frente da concorrência, sempre à frente da tecnologia, inventando e trazendo isso para melhorar cada vez a experiência e a vida dos nossos usuários. Então, essa bandeira que eles carregam lá, não tem como não entrar no seu coração e você respirar aquilo. Isso aí, isso aí, muito legal. E quem quer procurar você, Darwa e tal, faz o quê? Onde é que... O que a gente deixa aqui? Vou deixar escrito aqui embaixo um link para acesso, se você quer deixar seu e-mail, seu contato, o que você prefere? Olha, pode... Para quem quiser conhecer a Darwa, estão convidadíssimos a conhecer o nosso showroom. A gente fica na rua George On 206, no 18º andar. Fica aqui pertinho, aqui no Cidade Monções. Legal. Para quem quiser... Posso deixar aqui o meu celular? Pode. Pode. Então, Tiago Valadão, 011-93045-6515. Vou deixar escrito aqui se o pessoal quiser acessar. vai estar aí. Com um prazer. Passem lá para tomar um café, conhecer um pouco do nosso showroom e bora fazer negócio. Tem muita coisa boa acontecendo. E Valadão, agora uma última pergunta. Você que está envolvido também com esse mercado de AV, qual a sua paixão de áudio? Já que nós estamos aqui nesse templo sagrado da Shur. Olha, eu costumo falar que a comunicação é uma arte. Então, quando você é bem ouvido, a transmissão, aquela mensagem, aquele recado que você... que você queria transmitir, chegou de forma correta. Então, poxa, nada mais propício do que falar desses caras aqui onde nós estamos aqui, que são os que mais sabem fazer e fazem com excelência. Então, áudio para mim é comunicação. Quando bem ouvido, te dá prazer nos ouvidos e quando bem transmitido, o recado chega... O recado é dar. Direto e reto. Direto e reto. Foi muito legal, muito legal. Cara, de novo, muito obrigado aí por você estar aqui. Eu que agradeço, meu amigo. Estou participando. Foi um prazer e uma honra receber você, principalmente saber dessa história incrível e fantástica. Gente, é isso. Fica a dica aí. Desce o dedo no like aí porque esse conteúdo tem que ir pra muita gente. Foi muito legal a gente receber todo esse conteúdo. Foi uma aula aqui direto do nosso amigo Tiago Valadão. E você que não está inscrito de novo, vou insistir, se inscreve aí no canal, ativa o sininho que toda semana tem um episódio novo aí. Gente, Obrigado, obrigado Valadão. Eu que agradeço. Um grande abraço pra você também. até mais. Tchau. Tchau.